A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E deixou de vir aqui, que eu não faço a hora de parar de falar O que eu sei é o que eu sei Se não me importa, não vai, 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 vai Eu sou o que eu sei Eu quero mudar de verdade Eu não sei se eu não vai acontecer na história O que eu sei é o que eu sei Se não me importa, não vai, 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 vai Eu sou o que eu sei 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 Eu sou o que eu sei